Boa noite. Gostaria de um exemplo na área de alimentação escolar. Tá, vamos lá. Gente, quando você fizer uma pergunta, quanto mais você municiar a gente, melhor. Então assim, gostaria de um exemplo na área da alimentação escolar. Qual é o seu curso? Vou dar um exemplo. Estou fazendo curso de direito e gostaria de trabalhar a respeito da legislação que rege a alimentação escolar no Brasil. Ó, isso já dá pistas pra gente poder trazer algumas ideias. Estou fazendo pedagogia e quero falar da alimentação escolar. É outro caminho. Estou fazendo nutrição e quero falar da alimentação escolar. É outro caminho. Então eu não sei. Estou fazendo educação física e quero falar da alimentação escolar. Estou fazendo geografia e quero falar da alimentação escolar. Então, fica difícil, né, Fábio? Eu não sei o que você me diz. Não, na verdade, essa é uma das perguntas que de propósito, você vai ver que ela se repete abaixo algumas assim, de que elas estão muito amplas. E aí a gente consegue perceber, às vezes, a pessoa, eu acho que nós somos mágicos, mas ela também está perdida, independente do curso, porque quando a pessoa tem dificuldade em perguntar, ela quer dizer que ela ainda também não sabe onde ela está dentro do seu curso, do que ela está fazendo, isso quer dizer que ela precisa mesmo de ajuda. Ela precisa mesmo de ajuda. E é normal, é normal as pessoas, a gente fala bastante aqui nas lives, é bem comum hoje, principalmente nas instituições particulares, você não ser preparado para fazer o TCC, como a disciplina de metodologia da pesquisa e tal, e já vem em TCC 1, 2, e o seu orientador, obviamente que ele quer ajudar, a gente crê, a gente tem fé nos professores, de verdade, a gente sabe que existe de tudo aí, mas a gente tem fé mesmo, e acredita que os professores querem o melhor, mas falta mesmo um embasamento para o aluno. E aí ele se perde, por exemplo, eu quero um tema sobre algo, está muito amplo, você viu que a gente falta informação, e às vezes até para o professor dele falta informação, mas eu gosto de responder assim, não tem uma disciplina que você gosta, não tem um pedaço de uma disciplina que você gosta, uma temática que você gosta, começa a investir nisso. Então você já tem uma alimentação escolar. E o professor Ivan falou, que curso? Em que disciplina que você viu a alimentação escolar? Que provavelmente depende em pedagogia, ela pode aparecer em várias disciplinas. Estou imaginando que seja pedagogia, porque é muito específico, mas facilmente apareceria no direito, em políticas públicas, por exemplo, ou até no serviço social. Quer ver só? Eu dei um Google simples aqui, em outra aba, por isso que eu estou olhando aqui do lado. Você pode pegar, por exemplo, avaliação nutricional da alimentação escolar. Então você pega uma análise que verifica a qualidade nutricional das refeições oferecidas nas escolas ou em uma escola específica fazendo um estudo de caso. E aí você estabelece um paralelo com as diretrizes nacionais que tem dentro do programa de alimentação escolar. Isso se encaixa na pedagogia? Não. Então, por isso que a gente precisa saber qual é o seu curso. Isso se encaixaria, por exemplo, num curso de nutrição, por exemplo. Se eu pegar aqui, impacto da alimentação escolar na saúde dos alunos. Então, uma pesquisa que vai investigar como a dieta escolar afeta o peso, a saúde, o desempenho acadêmico. Tem pesquisa sobre isso? Você é da área da educação física? Você é da área, sei lá, alguma outra área da saúde? Sustentabilidade na alimentação escolar. Um estudo sobre como as escolas podem adotar práticas de alimentação mais sustentável. A incorporação de alimentos orgânicos, alimentos sazonais, alimentos regionais, frutos da alimentação, frutos da agricultura familiar. E aí a gente pode entrar na legislação, pode entrar na discussão da sociologia, pode entrar na discussão da geografia. É muito amplo quando pergunta só o tema. Análise de política pública, de alimentação escolar, prevenção à obesidade. Eu sou de um tempo, por exemplo, que alimentação escolar, você pode falar da história da alimentação escolar. O Fábio, eu não sei. Eu sou de um tempo em que a alimentação escolar era sagu ou sopa. E eu lembro que quando a gente era criança, hoje vai ter, hoje não, semana que vem nós vamos fazer uma salada de fruta. Mas para fazer a salada de fruta, cada aluno tinha que levar uma fruta. Eu não sei se o Fábio pegou isso, mas eu peguei várias vezes. E era uma festa, cara, porque tipo, um levava uma banana, outro levava maçã, outro levava não sei o que lá. A merendeira juntava tudo que a gente entregava na hora da entrada e na hora da merenda era salada de fruta. Então, assim, eu venho de outra realidade de alimentação escolar. Outra coisa. De onde você está falando? O cachorro quente a gente comeu umas três vezes, era uma loucura. Cachorro quente? Tinha cachorro quente, era estudar na escola estadunca. Mas quando tinha, era de vez em quando. Eu estudei escola, eu estudei escola pública a minha vida inteira, o único cachorro quente que a gente via era o Sarnento correndo lá na quadra. Sarnento era o cachorro. Correndo lá na quadra que era o cachorro quente. O que eu comia de polenta era uma maravilha também. Nossa, polenta, sagu, mingau de chocolate. Mingau de chocolate também. É, e aí eu chego na escola em que eu trabalho hoje, na escola em que eu trabalho hoje, meu, tem feijoada, tem peixe uma vez por semana. E não é fritura, não é não. Toda semana a nutricionista está lá. Aliás, a gente nem pode comer essa alimentação. E existe uma discussão em torno disso. Mas, enfim, a alimentação não é para o professor, não é para o funcionário. A alimentação é para o aluno. Então, assim, olha quantos exemplos a gente pôde trazer aqui sem você dar pista. Então, sempre que você deixar uma dúvida a respeito de uma sugestão de tema e tal, dê munição para a gente. Da onde você é, qual curso você faz, o que você pensou fazer, né? Porque isso vai ajudar a gente delimitar, né? Te trazer um caminho para ajudar no seu tema. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então, eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br, vai escolher o que você precisa, vai ler a página e, se mesmo assim, você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora Vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br, leia o que está escrito, na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar, eu não quero você com dúvida, eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.